Nos últimos 10 anos, o marketing se transformou de uma forma nunca antes imaginada por nós. E boa parte dele inclui, hoje, digital no nome. As redes sociais, em geral, usam artifícios que hackeiam a nossa mente para prender a nossa atenção. E isso é usado contra nós para determinar o nosso comportamento. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar a você como isso acontece e o mínimo que você pode fazer para se proteger, principalmente agora, diante das eleições. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo, na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.oguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardio. Se gostar desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para que ganhemos mais relevância e produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Como existem várias ideias, argumentos e implicações em torno desse tema e quero deixar para vocês algumas dicas de como se proteger, esse vídeo provavelmente será longo, então, na descrição, colocarei o índice dos pontos abordados. Antes de entrar na questão propriamente dita, quero deixar para vocês um pensamento. E cada um deve chegar às conclusões que achar que deve, baseado em suas próprias experiências, afinal, o que é liberdade, se não o exercer da ilusão do livre-arbítrio. Então, eu pergunto, o que é livre-arbítrio para você? Eu usei intencionalmente a palavra ilusão porque, como vocês verão, é exatamente o caso. Até que ponto as condições da relação que temos com algo externo estão claras o suficiente para que tomemos a decisão de, intencionalmente, abrirmos mão de alguma coisa em favor de outra. Muitos de vocês verão que já abriram mão do direito de escolha há muito tempo e nem perceberam. Algumas pessoas da área de tecnologia entenderam, ainda 10 anos atrás, e talvez mais, que a oferta de produtos supostamente gratuitos, perfil muito comum das redes sociais, transformam o indivíduo e a sua atenção em produto. Mas esse é um conceito no mínimo incompleto. O real produto vai além até da persuasão. É a capacidade de manipulação. Quem não é da área não tem a mínima ideia de como isso ocorre e da suposta troca que acontece todos os dias. Semana passada, eu fiz um vídeo sobre o senso de pertencimento e comunidade, vou deixar aqui no card o link para o vídeo, e ficou óbvio que o uso da tecnologia aumentou muito por causa da pandemia. Ainda, o uso de redes sociais como meio de manter o contato também aumentou, assim como o uso de apps de mensagens como WhatsApp e Telegram. E isso me deixou bastante preocupado. Recentemente, o Netflix lançou um documentário sobre o tema, que, para mim, foi uma grata surpresa, lidando com o tema numa linguagem simples, acessível e com a devida seriedade. No final desse vídeo, voltaremos a ele. Eu comecei a escrever sobre o tema em 2014 e produzi vários textos ao longo do tempo, alertando sobre a questão. Deixarei na descrição o link para cada um desses textos, caso tenha interesse em saber mais sobre o assunto. Entretanto, trago especial atenção para a questão da gestão do tempo, outra ilusão, algo que trato no meu livro. Nós não gerenciamos o tempo. No que diz respeito à nossa agenda, o tempo não é relativo. Temos 24 horas em um dia e gerenciamos aquilo que vai parar no calendário e acaba transformando-se em ação ou em nação no dia a dia. Ou seja, gerenciamos prioridades e o nosso foco e a nossa atenção, recursos absolutos, finitos e que não têm como gerarmos mais. Existe um limite. E aqui entram dois pontos principais. O objetivo das redes sociais é fazer com que você passe o maior tempo possível nelas, através da captura da sua atenção. Você entrega a sua atenção e o seu tempo e eles monetizam ambos. E esse dinheiro não vai para você. Pelo contrário, isso é usado contra todos nós para tirar ainda mais dinheiro da gente. Isso é feito usando os mais diversos artifícios, mas o principal deles é a transformação da experiência em um jogo de ação e recompensa o tempo todo. O mecanismo por trás do feed do Facebook, do Instagram e do YouTube e de tantas outras redes é o mesmo mecanismo presente em um cassino e que leva ao vício. O segundo ponto é que tudo o que você faz na internet é associado a um perfil seu. Quando eu digo isso, é tudo mesmo. Desde uma curtida, um comentário, até quanto tempo você passa visualizando cada conteúdo na tela do seu dispositivo. Assim, cada rede social sabe exatamente qual conteúdo você gosta, não gosta, causa distanciamento, aproximação ou engajamento. Agora, imagine cruzar todas essas informações. O resultado é que as empresas por trás das redes sociais sabem mais sobre você do que você mesmo. E tudo isso é feito sem nenhuma regulamentação ou autorregulação. Partindo do princípio que o negócio da rede social é manter você preso a ela, serão exibidos dois tipos de conteúdo no seu feed, principalmente. Conteúdo que gere engajamento através do sistema de recompensa e conteúdo que gere reação, principalmente emocional. O primeiro, para que você invista o seu tempo na rede e esse tempo possa ser vendido para anunciantes. O segundo, para que as suas escolhas sejam coletadas. Você já percebeu que os feeds não são mais cronológicos e praticamente todas as redes usam o termo recomendado para você? O que esse termo significa, na verdade, é conteúdo que manterá sua atenção conosco. Você deve estar se perguntando, mas por que não aceitar essa troca, onde eu forneço informações sobre as minhas escolhas e recebo serviços gratuitos? É verdade, pouca gente vê isso como um problema. Perceba que a premissa está equivocada. Não foi de graça. Existe um custo tangível, que envolve o seu tempo, e um custo psicológico, que envolve o vício. E eu darei dois exemplos de como o problema surge. As redes sociais permitem que você selecione exatamente aquilo que lhe agrada. Então, cada vez mais, as pessoas ficam presas em bolhas cognitivas, onde todos aparentemente concordam com você. Não é que o mundo concorde com você. É que apenas as opiniões mais radicais, compatíveis com o que você acredita, são mostradas de uma forma orgânica na sua timeline. Acontece que, quando entramos em contato com um conteúdo com o qual não concordamos, essa mecânica de polarização também aconteceu por lá, nos outros grupos que são alheios à sua opinião. Então, há um choque de opiniões aparentemente radicais, e os conflitos surgem. Mas lembre-se, o conflito acontece na própria rede, e quanto mais tempo passarmos nelas, mais o dinheiro é gerado. Se, por um lado, a sua bolha cognitiva lhe parece confortável, o conflito gera engajamento. Então, esses conflitos são eventualmente estimulados estrategicamente como forma de manter você preso às redes. Agora, você sabe por que as notícias dos grupos políticos com os quais você não concorda parecem tão absurdas e radicais. Para quem está do lado de lá, que faz parte de um grupo que não concorda com você, a sua opinião parece absurda e radical também. Não é que o mundo resume-se a pessoas que concordam totalmente com você, ou que parecem totais idiotas. O mecanismo funciona assim porque gera engajamento. O sistema promove esse comportamento porque ganha dinheiro com isso. E o segundo exemplo são os fake news. São as fake news de uma forma geral. Como nós terminamos adestrados através das bolhas cognitivas geradas no primeiro exemplo, temos uma tendência de compartilhar aquilo que faz sentido dentro da nossa própria bolha. Ou seja, fake news gera compartilhamento e engajamento. Que gera mais conflito e mais engajamento. Em outras palavras, somos efetivamente manipulados para continuarmos jogando no cassino das redes sociais, entregando a nossa atenção que é vendida para anunciantes. E esses anunciantes sabem, mais do que nunca, tudo aquilo que nos seduz, nos emociona e nos tira do sério através do nosso sistema de recompensa. Se você acha que as fake news são criadas por pessoas desocupadas, pense novamente. Elas são criadas com a intenção de provocar uma reação emocional específica em você. 20 anos atrás, o marketing era muito mais generalizado. Não era possível determinar quem recebia a mensagem em um anúncio de TV, por exemplo, exceto, talvez, através de uma estimativa pelo horário de vinculação da mensagem. Hoje, é possível vincular um anúncio nas redes sociais, tão segmentado quanto por religião, idade, sexo, região, raça, profissão, interesses políticos, língua, nacionalidade, preferências sexuais, reações emocionais e tantos outros parâmetros. Justamente porque nós damos voluntariamente todas essas informações. Agora eu vou passar uma informação muito importante para você. Não há uma única, uma única suposta notícia em seu feed, seja qual for a rede social que você use, que não está diretamente ligada ao seu perfil de escolhas. Não há caso, apenas manipulação. E essa manipulação da informação que chega a nós, certamente muda o nosso comportamento. Então, será que as redes sociais devem ser censuradas quanto ao conteúdo? Será que é necessário ferir a liberdade de expressão? Eu, particularmente, acredito que não. Porque a questão não é o conteúdo. A questão não é a ferramenta tecnológica em si. Mas como ela está sendo empregada. A metodologia é o problema. O fato de ter digital no nome traz o problema para um território inexplorado. E é exatamente por isso que precisamos, sim, ter essa conversa como sociedade. Vou finalizar meu argumento com três exemplos de marketing regulamentado que estão diretamente relacionados com sistemas de vício e recompensa para você pensar e chegar às suas próprias conclusões. Jogos de azar, álcool e tabaco. E como bônus, mais um exemplo de marketing regulamentado. Propagandas para crianças. Eu não traçarei um paralelo além do que eu já falei. Eu deixo para você interpretar e convido a colocar nos comentários aí embaixo o que é que você acha. Esse é o ponto principal. Permitir que o assunto seja investigado e debatido abertamente. É exatamente o que nós, como sociedade, precisamos hoje em dia. Bem, se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando o que é que eu faço, então, para me proteger desse esquema de manipulação. Em primeiro lugar, a conscientização talvez seja o principal fator e por isso é tão importante assistir o documentário O Dilema das Redes no Netflix. Lá, você encontrará a opinião de diversas pessoas que trabalharam para criar os artifícios que hoje são usados. Já a menor coisa que você pode fazer hoje e que trará um enorme resultado é Parta do princípio e da premissa de que tudo o que aparece nas redes sociais tem a intenção de aumentar o seu engajamento e as suas reações e não de informá-lo. Em segundo lugar, perceba que estamos falando de um mecanismo biológico de vício, como qualquer outro. Desative as notificações dos seus dispositivos móveis e agende a interação com eles. Tome de volta a liberdade de escolher quando, onde e como dar atenção a algo. Faça o possível para evitar a interação com o celular logo após acordar e antes de dormir. Assim, você rompe o vício da recompensa instantânea e recorrente. Melhor, isso evitará a perda do tempo e foco. Lembre-se do que eu falei a respeito do tempo. Nós não ganhamos tempo, não tem como fabricar tempo. Nós investimos esse tempo em nome da prioridade e da atenção. E, por último, algumas dicas mais técnicas. Entenda que essas dicas podem potencialmente fazer com que os serviços que você usa hoje deixem de funcionar. Principalmente aqueles que usam contas Google ou Facebook para autenticação. Por um lado, isso é até interessante para que nós percebamos como nós nos tornamos dependentes do rastreamento que é feito. Importante mencionar que não há forma fácil de evitar vigilância e tudo aquilo que é supostamente gratuito estará sendo usado para entender melhor o nosso comportamento e manipular as nossas reações e impulsos. Tudo o que você acessa na internet é associado a você. Perceba como todos os aplicativos e navegadores forçam o usuário a fazer login, seja com uma conta ou um serviço específico ou com a conta do próprio Google ou do Facebook. É assim que todos os seus likes, os seus comentários, as suas pesquisas, o seu histórico de navegação e até a sua localização terminam sendo associados a você. Existem algumas ferramentas que filtram boa parte dessa vigilância. Algumas delas são extensões que você instala no navegador, como o Privacy Badger e o Ghostery. Outra que eu uso, eu particularmente uso há anos, é o AdGuard, que faz um excelente trabalho em bloquear propagandas e artifícios de vigilância, tanto para o PC quanto para todos os seus dispositivos móveis. Em terceiro, eu recomendo que você use um sistema de busca, um mecanismo de busca que não exerça vigilância e não forneça respostas no intuito de manipulá-lo, nem resultados específicos como o DuckDuckGo. Para todos eles, eu deixo abaixo na descrição as referências. Essa semana, eu não vou recomendar nenhum livro específico para vocês. Eu deixo vocês com a recomendação do excelente documentário O Dilema das Redes, que está presente no Netflix. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu sugiro que você leia o artigo do Corey Doctoral sobre o capitalismo de vigilância, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça, para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau. É, vamos começar a gravar, está na hora, é isso aí, mudar as coisas na posição, não estou cego, não posso ficar repetindo isso não, mas minha visão está indo por saco. O próprio termo marketing digital, fala a verdade, o termo... Olá, queridos, como sempre, deixo o livro... Além disso, você pode curtir esse... Além disso, além disso... Produzamos conteúdo, conteúdo, cada vez mais qualidade para vocês. Se gostar do conteúdo, cada vez mais qualidade para vocês. Muitos de vocês verão que já abriram mão do direito de escola e a sua atenção em produto. E ficou com o óbvio que o uso da tecnologia aumentou muito, muito, por causa da pandemia. Em um jogo de ação e recarreu ação e recompensa o tempo todo. Cada conteúdo na tela do seu dispositivo. Recomendado para você. Você deve estar se perguntando, mas... Por, por, por quê? Também aconteceu por lá, por lá, por lá, por lá, nos outros grupos que são alheios à sua opinião. Não é que o mundo resume-se a pessoas que concordam totalmente com você ou que parecem totais idiotas. Única suposta notícia em seu... Melhor, isso evitará o... Melhor, por um lado, isso é até interessante, porque... Por um lado, isso é até interessante, para que a gente perceba como nos tornamos dependentes do rastreamento que é feito. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.